Fala pessoal, estou aqui trazendo mais um gameplay de Gears of War 4 E estamos aqui no terceiro episódio dessa série que eu estou trazendo aqui para o canal O jogo está inteiramente dublado e legendado em português Esse jogo está muito incrível Eu espero que vocês tenham gostado, quem já esteja acompanhando a série E quem vai começar a acompanhar, não perca os outros vídeos que eu também já deixei separadinho aqui em uma playlist aqui no canal, certo? Estou jogando no Xbox One S, certo? E já deixe seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nada, certo? Para acompanhar dicas relacionadas à gameplay e tudo mais, certo? E vamos embora para o vídeo Recapitulando No último episódio a gente foi atrás de um gerador de armas e tudo mais Que é esse aí que vocês estão vendo, é o forjador na verdade Com ele a gente pode fazer qualquer... Você, certifique-se de que temos gel para queimaduras na enfermaria Desculpe senhora, mas gel para queimaduras não adianta Os divisas tem mais do que rifles de choque Certo, dito isso, vamos para o jogo Jim, está usando força letal? Ah, merda Leve todos para o salão de reuniões, agora! E eu gostei dessa mulher, cara Para a verdade, cara William, evacue a escola Nenhuma criança pode ficar para trás Tem que mostrar mesmo que não tem essa porra aqui, né? Belo tiro, guri Reina, os canhões do muro estão prontos Carmine, volta lá para cima É, mas temos um Carmine aqui, né? Como vocês viram Como está a nossa munição? Tudo o que temos está aqui Tomara que seja o suficiente Entra aí Entra aí A CGO está quase chegando Posiciona o forjador Não é para pensar se tivesse esse forjador Nas outras guerras Que tiveram o guias Vai, reforça a porta Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui Menos Mackenzie e Eli Tudo bem, estão negociando com o vilarejo sul Vamos fechar Kate A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem Estão vindo Mas ficará seguro aí dentro Eu prometo Certo, William Pode trancar E aí? Estamos bem O pessoal está todo aqui Sua primeira ministra gosta mesmo de bomba? É, ela não sabe ser sutil Bom, eu também não sei Protejam essa porta Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros Tá bom Suma naquele forjador e construa algumas defesas É, agora vai começar a brincadeira E como eu estava dizendo Imagina se esse troco estivesse disponível Nas outras guerras que os guias enfrentaram Cara, como isso aqui ser útil, né? Na verdade, você pode fazer qualquer tipo de arma Né? Se forjador Praticamente Tem muito apelado Parece que eu vou olhar para isso Calma Uns presentinhos aqui para os trouxadores Que eles forem entrar aqui Há! Essa barreira aqui é muito útil, cara Para afastar os inimigos Então já vou colocar algumas delas também Não sei se compensa colocar muito Arma e tudo mais De choque Essas coisas que tem ali disponível Olha o que eu achei Acho que é isso Acho que já está tudo certo aqui Excelente Acho que nós estamos bem armados Já nós podemos começar essa brincadeira E vai vir um monte deles, vai vir um monte E agora eu vou embora Não posso deixar elas irem para o lixo Aí vem uma nave Aqui vamos nós É o Carmine Ele está lá em cima já Cara, vai acontecer desgraça com esse cara Estou falando Ei, Carmine acabou com ele Está vendo que sou ótimo, professor Ensinei a ele tudo que sabe Ah, merda Carmine É, foi com eles Esses Carmine Geralmente os deus Os deus querem levar as pessoas Vão ter que passar por cima de mim É, cara, isso é bom Não está tirando Qualquer tiro deles Vale a gente falar Soltando gramadas Precisamos manter os tigres longe dos aldeões Vai para o robô destruir Olha o Goldor Preciso de munição Vão ter que sair Labe a sua » Vou ter no aguinho ... O que é Renata? Ele pode encontrar Está no aguinho De novo ... ... ... Temos outro Kondor aqui! Kondor, se aproximando! Putra que era mesmo! Dizemos isso. Entra o cão. Enfim! Saber, ato o Royale! Poxo! Temos que irmos para devirir. Temos que irmos para demas! Outro chefe vai ser destruído! E o transferamento! Legal, conseguimos impedi-los. Mas isso é só o começo. Precisamos de mais fortificações. Construa qualquer coisa que os detenha. Vou deixar. Não acredito que Jim tenha se dado todo esse trabalho. Deve ter se dado alguma coisa que você disse. Claro, não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela. Voltaram! Estamos prontos. Deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Destruíram o portão principal. Atenção! O robô destruído! Atenção! Voltaram a muralha! Cuidem do lado esquerdo para mais times! Ah, meu Deus. Vamos fugir, me destruindo! Tô querendo! Love you! Peguei! Luz da... Atenção! Caramba! Rádio posicionado. Alvos detectados. Ah, merda! Jim aprimorou os Watchers também? Ei, acharam outra maneira de subir! Os inimigos estão na porta! Ei, corre! Ah! 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 Defenda o salão. Eles não podem chegar na porta. Atenção! Caramba! Tudo! Eles precisam ir para o remontar! Eles precisam ir para o remontar! A porta e torne no atacado! O que é que ele foi desativado? Pronto! Conseguimos deter esses malditos tibes mais uma vez! Cê sabe que isso só vai piorar! Pessoal, conservam o que conseguirem e substituam o que não conseguirem, depressa! Vocês vão na frente, crianças! Eu cuido da porta! Tá enferrujando? Nunca! Eu passei pelos tibes no acampamento 5! Passei! Sem nenhum arranhão! Você tava sangrando quando voltou! Eu me cortei! Me barbeando! Que bom uso disso! Mãe! Eles destruíram o arquivo! Eu vi! Nós temos reforços! Dos dados, não dos livros! Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto! Eu vi! Todo mundo, prepare! Invencimentos ativados! Arregada! Iniciação! O que? Não deixem eles subirem! Cuidado! Beleza! Tem que não ir na mesa, né? Quebrava iniciada! Vai! Do jefe, vai destruindo! Cábsules! Pessoal, crackers aproximando! Não deixe de passar! 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 Acabou! Acabou! Acabamos essa brincadeira! E aí! E aí, madame! De volta! Tá! E aí, cara, dá pra agilizar! Ah, olha só! E aí, cara! Mãe! Me deixa de passar! E aí, cara! Oscar! Mãe! Mãe! E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara! E aí, vai! E aí, cara! Você já vai descobrir! E aí, cara! 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 E aí, cara!